ROTA! Na sal de couro, leva no braço Tudo dá sossego pro inimigo A viatura embaçada, querido ROTA! O chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer ROTA! O chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Na noite fria, chuva na cara Não tem sossego, a guerra não para Olhar atento ao movimento Cisco, papu A roda que vai dentro Selva de pedra, sanguinolenta Tô batendo nessa guerra desde os anos 70 Toma a cabeça porque fugiu Cadê o bagulho? Cadê o carrinho? ROTA! O chão vai tremer ROTA! Na rua é matar ou morrer ROTA! O chão vai tremer ROTA! Na rua é matar ou morrer Final de tudo, missão cumprida Rota pra base, essa é a vida Herói de farda e cidadão Que se arrisca em troca a população ROTA! ROTA! O chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer ROTA! 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 Selva de pedra, sanguinolenta Tô batendo nessa guerra desde os anos 70 ROTA! 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 O chão vai ter no erro 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 O chão vai ter no erro